Olá pessoal, hoje trago-vos a minha opinião sobre um livro que eu, contra tudo e todos, estava um bocadinho armada em velho do restelo e pensei assim, eu vou arranjar este livro, as meninas estão todas a achar que isto é muito giro e eu sou macota e vou ler este livro e não vou achar pilera nenhuma. Eu me apaixonei por este livro, como é que é possível? Eu, Dora Santos Marcos, 39 anos, eu adorei este livro. Se calhar é uma adoração diferente de se for uma menina 19 e 20 a ler, como também é uma adoração diferente de se for uma menina 16 a ler, mas este livro é espetacular. Como eu disse, eu acho que, consoante a nossa idade, nós vemos este livro, temos uma opinião muito distinta, mas isto fez-me lembrar o meu namorado, de quando eu tinha 15 anos, a cegueira que nós tínhamos para estar um com o outro. E vou começar pela parte final, eu vou dar-lhe 5 estrelas no Goodreads, ok, não é uma excelente obra literária, mas isso não me interessa. O que me interessa nos livros é aquilo que me fazem sentir. Não me interessa se é um livro que toda a gente diz mal, ou que toda a gente diz bem, eu até só lhe dei um 3, isso não me interessa. Eu comecei-o a ler no aeroporto no sábado, durante o voo, li bastante, e cada vez ia gostando mais por vários motivos. A história vocês, eu penso que sabem, é um menino que é o Park, que é, o pai é americano, a mãe é coreana, mas ele vive nos Estados Unidos, tem a dupla nacionalidade, tem 16 anos, uma família, classe média, classe média. Esta menina é Eleanor, tem 16 anos, é um bocadinho chubby, um bocadinho gordinha. Diz ela, porque as outras personagens, quer dizer, chamam-lhe Ruiva Gorda, quando estão a usar com ela, obviamente, mas nós não temos noção se realmente ela é muito gordinha ou se não, mas isso é completamente irrelevante. Tem um cabelo ruivo, como está aqui, e vive, tem uma família completamente desfuncional, um padrasto que é um atrasado mental, a mãe que é super submissa ao padrasto, tem mais 3 irmãos, vivem com umas condições muito complicadas em casa, falta-lhes o básico, condições sanitárias, pronto. E a miúda vai estudar para o Liceu do Park, eles conhecem-se num autocarro, apá, eu fico encantada, porque as conversas dele voltam mesmo, que eu disse no dia desses, no vídeo do Michael, onde é que está... Bem, eu se conhecesse, eu já me apaixonei para aquele namorado aos 15 anos, que claro que agora, 20 e tal anos, 20? 30 anos depois, já nem sei fazer contas, 30 não, menos, 20 e tal anos depois, consigo ver que ele é um perfeito atrasado mental, então se ele fosse como o Park, eu tinha-me casado com 15 anos, porque a cúmplice, os diálogos deles sobre as músicas dos anos 80, os Smith, o Morrissey, os Cure, é espetacular. E volto a frisar neste ponto que eu acho que é muito importante, este livro vai ter perspectivas completamente diferentes, dependendo da faixa etária de quem o está a ler, porque eu acredito que um adolescente não tenha gostado do fim, eu achei o fim muito real, não vou dizer mais nada. Aí tenho a certeza absoluta que a faixa etária da pessoa que está a ler o livro vai influenciar a maneira que essa pessoa vai ter o fim deste livro. Como vos estava a dizer, as conversas deles dos anos 80, depois a química que eles têm os dois, aquele ping-pong emocional que eu adoro num homem e numa mulher, seja personagens de livros, seja em filme, seja real, eu adoro isso, e eles têm muito isso. E o livro é contado tanto por ele, como por ela, ela como entrou naquele liceu, ao início era um bocadinho boleada, obviamente, pela maneira que ela se veste, porque nós estamos todos a pensar que ela é boa, é alternativa, e a man, mas coitada, a miúda veste-se assim, porque não tem possibilidades, não vou também dar mais os pormenores, porque o livro é, o delicioso do livro é os pormenores, e eu não quero estragar, mas realmente a menina tem aquele estilo a vestir-se, porque tem que inventar mil e uma coisas, coitada, para andar vestida. E como vos estava a dizer, depois de ler no avião, como foi um fim de... Foram dois dias e meio que eu estive fora, não pude muito ler, mas mesmo assim, houve uma noite que ainda li lá num restaurante, que vou vos mostrar agora a seguir o que é que aconteceu no restaurante. Estava a fazer um vídeo assim muito surra, como que eu não quero a coisa, porque estou aqui a comer uma pizza, e estou a ler isto. E meteram-se comigo duas americanas, que já leram o livro e gostaram muito. E hoje sempre da piada, resolvi contar e partilhar. E muito giro também, terminei-o, é a segunda vez que me acontece, assim que o avião aterrou em Lisboa, eu estava a acabar o livro, e dei comigo a sorrir. E depois há aqui uma parte, eu comecei por pôr aqueles post-its amarelos, ou de outra cor qualquer, que nós usamos para marcar os livros, mas cheguei a um quarto do livro, e pensei assim, isto é uma parvoice estar a pôr estes post-its, porque eu vou chegar ao final, e isto vai ser um post-it andante, porque estava cheio, cheio, cheio de anotações. Então o que é que eu fiz? Como eu não vou nunca desfazer deste livro, não vou vender, não vou fazer nada, comecei a sublinhá-lo a lápis, porque, enfim, pronto, não valia a pena estar a anotar com pôr os post-its, porque anotei mesmo imenso as coisas. E vou-vos mostrar esta parte, que eu estava lá em Roma, foi a seguir ao jantar, a seguir esta situação do vídeo que eu vos mostrei, e comecei a ler aqui uma parte, que é o primeiro beijo deles, e desenhei um coraçãozinho, e depois escrevi assim, a caneta, estou num restaurante em Roma, a beber sangria, e nesta parte até fiquei com as lágrimas nos olhos, que livro tão lindo, coração e smile, e atenção, eu estava sóbria, mas, este livro é muito giro, Hugo, obrigada por me venderes, e tinhas razão, eu gostei, entendo que tu não me tenhas gostado, é natural, eu entendo que estes livros, e os filmes, o que é bom para um, pode não ser para o outro, mas, meninas, os homens não sei, aqui, pronto, porque eu também não acho que isto seja chiclete, meninas, pelo menos as meninas com quem eu costumo falar, vão gostar, tenho a certeza, por exemplo, a Patrícia, à partida pode não ser o tipo de leitura dela, é pá, mas eu acho que vai, vão gostar todas, porque é pá, é mesmo, eu estou, parece-me para vir a falar, mas é tão divertido, é espetacular, mesmo, é mesmo giro, e depois, tem uma coisa que eu também adoro nas personagens, é a capacidade, porque eu também sou assim, é a capacidade das personagens, que têm de gozar com elas próprias, e é aqui uma coisa que a Eleanor diz muito gira, que é assim, referir-se à mãe, ao fim de cinco filhos, a mãe continuava a ter seis iancas, como uma mulher no anúncio de tabaco, aos 16, Eleanor já tinha a complexão de quem manda numa taberna medieval, pá, coisas muito giras, eu não vos consigo falar de tudo, porque, pá, ela aqui a descrever a maneira que ela e os irmãos vivem naquela casa, que diz que aquilo mais parece o diário de Anne Frank, que a família de Anne Frank a viverem lá no esconderijo, no sótão, pá, a maneira que ela, pá, o amor deles é tão lindo, por isso é que eu acho que o fim é super real, é que vocês, quando estão a ler este livro, nem estão a pensar assim, isto é ridículo, não, vocês estão a pensar assim, bolas, eu quando tinha esta idade, eu era ridícula assim, isto é real, nós não pensamos em mais nada, nós só queremos estar ao telefone com essa pessoa, as coisas que dizemos, há aqui uma parte, a primeira vez, que ela levanta a t-shirt, e lhe, estão a dar uns beijinhos, ela levanta-lhe a t-shirt, e toca-lhe com a mão, só na barriga, a descrição que ele faz, apá, é espetacular, é delicioso, há aqui uma parte que eu tive de sublinhar, o pai dele, estava-lhe a dar uns conselhos ao parque, como é que há-te de reagir com as raparigas, e mais não sei o quê, e o parque disse, não, isso não é nada assim, e o pai diz, eu tenho 39 anos, disse o pai, e sou um veterano condecorado, ou seja, eu dei por mim, não sei o parque, disse, é meu filho, pronto, que eu tenho a mesma idade, mas não me vou alongar mais, aliás, eu estou aqui, estou só a olhar para estas coisas, e até fala aqui dos Foreigner, é uma música que eu adoro, é Want to Know What Love Is, que tive, há meses no top 1, isto é uma coisa muito antiga, mas fala mesmo de bandas superiores, super antigas, não vos vou amassar mais, que já devo estar a amassar o ridículo, mas adorei este livro, tenho ali ainda o Fangirl, também da Rainbow Rowell, não sei como é que há-te, como é que vai ser, não sei se vou gostar, mas este foi, chuchu beleza, tchau! e aí Obrigado.